Preciosa faz Heitor pagar pelo crime que não cometeu. Tufão, o irmão de Preciosa, chega na novela. Tudo poderá acontecer quando o rapaz chega com tudo e diz para Preciosa ao encontrar sua irmã. Ele fala, eu sou filho do César Montebello. Preciosa diz. Faz-me rir. Você me convidou nesse restaurante chique para me dizer que quer me dar um golpe? Para me dizer que eu não sou a única herdeira? O rapaz diz. Eu sou Tufão. Preciosa. E, para sua surpresa, nosso pai não morreu. Preciosa, nesse momento, toma um susto e diz. Claro que meu pai morreu. Eu vi ele. Eu vi ele morto. Tufão diz. Eu sei que iria muito que o nosso pai tivesse morrido, né? Para você ficar com o ouro, com o tesouro. Preciosa diz. Como é que você sabe sobre o tesouro? Por acaso você está com o tesouro? Tufão diz. Não, Preciosa. Eu não estou com o tesouro. O tesouro está com... Mari.